Cerca de 15,5% dos rondonienses com 18 anos ou mais sofreram algum tipo de agressão psicológica, física ou sexual segundo a Pesquisa Nacional de Saúde feita em 2019 e divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas na última sexta-feira, dia 7. A pesquisa tem intervalo de confiança de 95%. O tipo de agressão mais comum nos 12 meses anteriores à entrevista foi a violência psicológica, atingindo 14,5% dos rondonienses. Já a violência física foi sofrida por 3,4% dos maiores de idade neste período. Em comparação com os outros estados, Rondônia apresentou o quarto menor índice de violência. Acre, 12,4%, Santa Catarina, 13,3%, Mato Grosso, 14,8%, já Rondônia, 15,5%. Em relação ao abuso sexual, 6,2% dos rondonienses com mais de 18 anos já foram vítimas alguma vez na vida. A proporção entre o gênero feminino é maior que entre o masculino. Enquanto 9,9% das mulheres declararam ter sofrido violência sexual, 2,3% dos homens dizem ter sofrido este tipo de agressão. Em média, em Rondônia, eles iniciam a atividade sexual com 16 anos e as mulheres com 17. Em Porto Velho, a diferença entre os gêneros foi um pouco maior. A idade média da primeira relação sexual deles foi de 15 anos e das mulheres foi de 17 anos. Segundo o IBGE, Rondônia possui a menor proporção entre os estados da região norte quanto à procura por serviço público de saúde para obter preservativo, sendo 9,9% das pessoas com mais de 18 anos. Já na capital, o índice foi de 13,4% das pessoas com mais de 18 anos.